Esse daqui, que poucas pessoas conhecem, que é Groom. Galera, o que acontece quando a gente renomeia um boss do Minecraft, como por exemplo, Barra Summon, e clica nele com o Groom ativado, galera. Só se liga no que vai acontecer com esse boss do Minecraft. Olha isso daqui. E aí, gente, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? E aí, gente, todos aqui. E aí, um vídeo falando bem baixinho, galera, porque eu tô gravando esse vídeo muito tarde, então eu não quero levar multa aqui no meu apartamento. Enfim, galera, hoje estamos aqui num vídeo muito especial, galera, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de começar o vídeo, galera, eu faço pra vocês um comentário, meu brother. Um comentário. Que é o seguinte, galera, vocês vão comentar aí um segredo de vocês. É isso mesmo, um segredo de vocês, tá? Eu vou começar um segredo meu, que é o seguinte. Até meus 14, 15, lá pelos 17 anos, eu achava que a lua era que nem um tamagotche. Vocês se lembram o que era um tamagotche? Não. Um geloucos. Onde que ele pegava a luz do sol e grudava nela e depois ela soltava... Não é bem um segredo, é mais uma burrice. Outro segredo meu é que eu tenho uma verruguinha no dedo. Eu queria mostrar pra vocês, mas eu só mostro o Facebook lá no meu segundo canal, que é o Stuck Jogando. Caso vocês queiram, tá aí na descrição do vídeo. Então conte um segredo aí, galera, que eu vou adorar saber, tá? Mas não conta um segredo, segredão bem forte não, tá? Pelo amor de Deus. Não vou falar da vida de vocês aí na internet, tá, galera? Segurança em primeiro lugar, tá, Marilene? Bom, enfim, galera, vamos lá para o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, galera, porque tá massa pra chuchu. E antes de começar o vídeo, galera, como eu falei, tem o meu canal aí, o segundo canal, o Stuck Jogando. Tô louco pra chegar 100 mil inscritos, então se você quer me ajudar a chegar 100 mil inscritos lá, vai, clica aí no terceiro link da descrição do vídeo, se inscreve lá e ativa o sininho pra receber meus dois vídeos por dia lá. Cara, eu tô gravando cinco vídeos por dia. Três aqui nesse canal e dois lá no segundo canal. Então, muito obrigado pelo feedback e monstro que vocês vêm dando ultimamente, tá, galera? E também me segue lá no Instagram. Ah, o Stuck Jogando lá no... Bom, me segue aí que eu vou adorar ver vocês lá nos meus stories, que eu faço todos os dias, tem stories lá no meu Instagram. Desculpa Vamos lá para o vídeo, galera Todo mundo já conhece a name tag do Minecraft, né, galera? Que isso, Stokes, os name tags É isso daqui, ó Vou mostrar pra você Name tag É isso daqui Stokes, como é que eu consigo esse item? É fácil Barreca, coitinho Na divisão 9, 9, 2, 5, 5 E true Bom, é o seguinte, galera Vocês vão aqui, ó Procurar um barra game mod Spectator, vocês vão procurar uma dungeon Tá bom? La dungeon de Stokesitos Extreme Encontrando la dungeon, galerinha Vocês vão encontrar alguns baús nessa dungeon Eu não tô encontrando dungeon Achoo Bom, vocês têm a chance, galera, de encontrar o quê? Name tag aqui nesses baús Vamos ver se a gente tem sorte Não Mas, enfim Normalmente, galera A name tag, ela é encontrada nesses baús de dungeon Ou baú de mineshaft, sabe? Eu sempre esqueço o nome em português, galera Mina abandonada A gente pode encontrar na mina abandonada Também a gente pode encontrar na fortaleza do Nether E tudo mais A gente pode encontrar em vários lugares, né? Mas, enfim, galera Como é que a gente faz agora? O que a gente faz com essa name tag? Pra quem não sabe, né? Muita gente aqui que me segue, galera Tá começando no Minecraft recentemente Olha que imagem bonita Tirei até uma print, velho Ah, que imagem bonitinha Tirei até uma print, velho Enfim, o que a gente faz com a name tag, galera? Enfia no lole Mentira A gente faz o seguinte, galera Com a name tag a gente pode dar nome aos mobs do Minecraft Por exemplo, a gente pega uma name tag aqui E a gente coloca uma envio aqui E a gente escreve Clebinho Cachorreira Bom Cachorra Bom, galera Tá aqui a name tag E se a gente clicar em algum mob, galerinha A gente tem o Clebinho Cachorreira aqui E também tem... Tá tudo bem aqui, galera? Tô atrapalhando alguma coisa? Ó, os dois vão ser o Clebinho Cachorreira Tá? Enfim, galera É isso que a gente faz com a name tag Mas existe alguns easter eggs dentro do jogo Estou aqui, Zinhos do céu O que é um easter egg? Eu vou explicar logo depois que eu ver isso daqui Ó o tamanho desse cogumelo, meu brother Meu Deus Ó, uma das name tags, galera Um dos easter eggs E easter eggs são segredos dentro do jogo, tá, galera? Um dos easter eggs que eu já mostrei aqui no canal Eita, deu uma rota aqui Um dos easter eggs que eu já mostrei aqui no canal, galera É o chamado Toast, galera Que é assim, ó Toast Dessa forma E quando a gente renomeia um coelhinho, galera Ele vai mudar de cor Por quê? Porque um dos desenvolvedores do Minecraft, galera Ele tinha um coelhinho dessa cor aqui Realmente dessa cor Mas o coelhinho dele veio a morrer Enquanto eles estavam criando os coelhinhos dentro do Minecraft E aí ele conversou com os outros desenvolvedores do jogo E ele falou assim Pô, eu posso fazer um easter egg colocando o meu... O meu... O meu coelhinho No jogo? Aí o pessoal falou Sim! E aí, tá aqui, galera Quando a gente renomeia qualquer coelhinho, galera Seja no Game Mod 0 ou no Game Mod 1 A gente vai ter um coelhinho chamado Toast Que era o nome do coelhinho dele falecido, né, galera? Uma dózinha, né? Que bonitinho isso, velho Enfim A gente também conhece, galera O Jeb Underline Pra quem não conhece, pelo amor de Deus, né, galera? Se tu não conhece o Jeb Underline O que que tu tá fazendo no Minecraft? Não, é sério O que que tu tá fazendo no Minecraft se tu não conhece isso daqui, ó Barra Sumon Ship Galera, quando a gente renomeia Jeb Underline Que é um dos desenvolvedores do Minecraft também Ele começa a mudar de cor Olha isso aqui que da hora, velho Ah... É muito pouquinho, né, velho? É muito pouquinho demais Ah, eu gosto, galera É muito bonitinho Não funciona pra outros mobs, tá, galera? A gente pode aqui, ó, renomear e tudo mais Olha, ele até perde a cor Mas, enfim Quando a gente tira a renomeação da bichinha Ela volta na corzinha normal, tá, galera? Enfim Só serve pra ovelha, tá, galera? Que aí ela vai ficar mudando de cor Eu acho bem fofinho isso daqui Ainda bem que tem no jogo, né? Bom, vamos para o nosso próximo, galera Que é o Dinnerbone Esse daqui não é muito bem conhecido, galera Que é assim, ó Dessa forma Dinner... Dinnerbone Dinnerbone é um dos criadores Um dos desenvolvedores do Minecraft também E o que acontece quando a gente Clica em algum mob Escrito Dinnerbone, galera O que acontece Eu vou mostrar pra vocês Vou colocar um cavalinho aqui E agora Vamos colocar Ele fica de cabeça pra baixo E a gente ainda pode usar o cavalo Olha isso aqui Que da hora, Marilene Isso daqui é muito legal Deixa eu dar um monte de comida aqui Pra ele E olha só A gente vai conseguir entrar no cavalinho, galera E a gente vai poder Cuidar desse cavalo, galera Como se ele fosse nosso E A gente pode andar com ele assim É isso É isso É literalmente isso daqui, galera É muito bom Mano, é muito bom É muito engraçadinho isso daqui também O que que acontece se a gente coloca numa lula? Nada Parabéns, hein? Adorei Deixa eu ver Nossa, que legal Que legal Que legal Nossa, eu adorei E com os peixinhos Ah, ele fica de cabeça pra baixo Ai, que bonitinho Ele fica de cabeça pra baixo Bom, vamos para o nosso próximo, galera Que é o seguinte Esse daqui eu já mostrei pra vocês Que é com Vindicator, tá? Recentemente eu mostrei Que se a gente pegar um Vindicator Aqui E Renomear ele pra Johnny Johnny, galera Pra quem não sabe Foi um dos caras Mais conhecido aí Pela comunidade De filme E tudo mais Que ele era do filme Chamado Iluminado E quando a gente Renomeia o bichinho assim E a gente pega qualquer mob E coloca perto dele Galera Ele começa a atacar Esse mob Porque ele quer Porque ele é do mal Saca? Então Esse daqui É o nosso querido Johnny, galera Ele ataca qualquer mob Mesmo Não importa nem se é um Creeper, cara Ele vai lá e ataca Porque ele é louco Olha só Tá vendo? Ele é um loucão, velho Aí ele vai lá e morre Porque é burro Bom, vamos para o nosso próximo, galera Que esse daqui É um comando Mas antigamente A gente podia renomear Uma Um coelhinho Pra Killer Bonnie E ele Spawnava Esse Mob aqui, galera Barra Spawn Point Barra Game Role Keep Inventory True Ele faz isso daqui, galera Barra Game Mod Survive Ele vai vir nos atacar Porque ele é bem louco, galera O Killer Bonnie É um mob que ataca a gente, velho Não sei porquê Ele é bem perturbado, tá, galera Enfim Antigamente a gente podia escrever Killer Bonnie Ou Bunny Não me lembro ao certo E aí Spawnava ele, galera Mas Agora, galera Eu vou apresentar pra vocês Esse daqui Que poucas pessoas conhecem Que é Groom Galera O que acontece Quando a gente renomeia Um boss do Minecraft Como, por exemplo Barra Summon Wither Boss E clica nele Com o Groom Ativado, galera Só se liga No que vai acontecer Com esse boss Do Minecraft Olha isso daqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha isso daqui Ele fica de cabeça pra baixo, galera Meu É muito bizarro, velho Será que a gente consegue fazer Com o Ender Dragon? Não? Ah, a gente não consegue fazer Com o Ender Dragon, galera Poxa Que palha, mano Mas temos aí O Wither Boss De cabeça pra baixo Isso é muito bom, velho Muito engraçado Bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado Pra vocês até agora Não se esqueçam Avalia o vídeo Deixar o like Com o comentário Avalia o vídeo Tchau